Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 13 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Queridos gêmeos, neste momento o cosmos o convida a explorar possíveis barreiras que possam estar limitando sua abundância, seja em termos de amor ou de dinheiro. A leitura enfatiza a conexão energética em seus relacionamentos, apontando a importância de manter a centelha viva, seja no relacionamento atual ou ao se abrir para novas oportunidades amorosas. O universo, segundo a leitura, é vibracional, e seus pensamentos e emoções desempenham um papel fundamental na manifestação de seus desejos. Destaca-se a necessidade de liberar energias e emoções negativas para sintonizar as vibrações positivas e atrair o que deseja. O conselho se concentra na conexão com a Terra para liberar emoções armazenadas e tomar decisões emocionais conscientes para não prejudicar sua capacidade de manifestação. Você é encorajado a viver uma vida com propósito, tomando decisões intencionais alinhadas com os sentimentos que deseja vivenciar. Manter uma frequência vibracional positiva atrairá oportunidades, reconhecimento e satisfação tanto no amor quanto no seu crescimento pessoal. A lua nova de Capricórnio surge no setor do seu mapa que rege a transformação, queridos gênios, formando uma conexão de apoio com o Urano que pode ajudar em quaisquer mudanças dramáticas que você espera fazer. Apenas esteja atento para não sucumbir às pressões sociais, entendendo que as decisões que você toma devem ser para você e somente para você. Você terá a chance de dissolver barreiras quando o Netuno for ativado, oferecendo graça e capacitação. Um grande lançamento está reservado esta noite, quando Luna cruzar Plutão, e temas em torno da intimidade também podem entrar em jogo. Você se sentirá elevado e generoso quando a lua entrar em Aquário e em sua casa de pensamento superior. Você terá que confiar em outra pessoa hoje. Essa pessoa pode ser alguém próximo a você, um amigo ou parente. Ele ou ela irá ajudá-lo em alguma tarefa crucial que afetará significativamente o seu futuro, mas a chave aqui é a confiança que você terá que depositar nessa pessoa. Isso exigirá um ato de fé de sua parte. Emoções intensas podem surgir do nada e sequestrar seu cérebro lógico hoje, gêmeo. Quando o Sol energizante em sua zona de intensidade sinaliza Urano Coringa em seu setor subliminar, é difícil prever como você se sentirá e como expressará esses sentimentos. Se você está preocupado em se sentir sobrecarregado por situações sociais, opte por companhias familiares, como seus amigos mais antigos, ou apenas você mesmo. Você não quer ser acionado e acidentalmente arrancar a cabeça de alguém com uma mordida. Então, qual é o lado positivo? É um excelente dia para progredir em um empreendimento criativo pelo qual você é apaixonado. Deixe sua imaginação correr solta. As energias de hoje se tornam poderosas para compartilhar ideias, queridos gêmeos. Você pode se relacionar com alguém especial por meio da disposição de ouvir, aprender e melhorar. Embora possa ser necessário algum desentendimento ou mágoa para chegar lá, é instrutivo e você pode sentir seu coração se abrindo mais. Com o Vênus em sua sétima casa solar conectando-se lindamente com o Kiron, suas qualidades mais sutis estarão em destaque hoje e amanhã. Sua sinceridade transparece e sua visão se amplia com a abertura para outros pontos de vista. Você está naturalmente ganhando respeito sem ter que provar seu valor. Sua capacidade de relacionamento aumenta ainda mais seu sucesso em impulsionar ou fazer conexões gratificantes. Você também pode sentir que está chegando a algum lugar em um relacionamento. Lembre-se, gêmeos, este é o seu momento de refletir sobre como as escolhas conscientes podem abrir caminho para uma vida mais plena. Que as vibrações cósmicas o guiem para realização e alegria. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. O louco representa novos começos e aventuras. Hoje é um dia para assumir riscos calculados e abraçar a energia nova e excitante ao seu redor. Dois de ouros, indica equilíbrio e gestão de responsabilidades. Você provavelmente enfrentará decisões relacionadas aos seus recursos e tempo. Encontre um equilíbrio harmonioso entre suas obrigações. O cavaleiro de copas, sugere a chegada de notícias emocionantes ou a presença de alguém com uma abordagem gentil e compreensiva. Este pode ser um bom momento para expressar seus sentimentos ou receber apoio emocional. A página de ouros, simboliza uma abordagem prática para novos projetos e obtenção de conhecimento. Fique de olho nas oportunidades que o ajudarão a melhorar suas habilidades ou avançar em seus objetivos materiais. Hoje é um dia cheio de possibilidades e energia positiva para gêmeos. A presença do louco sugere que você está em um período de novos comércios e que deve abraçar a aventura. As decisões financeiras e de gestão do tempo serão essenciais, por isso encontre um equilíbrio harmonioso. O cavaleiro de copas sinaliza a influência das emoções neste dia, seja por meio de notícias emocionantes ou pela presença de pessoas compreensivas ao seu redor. Aproveite a oportunidade para expressar seus sentimentos ou receber apoio. A página de ouros indica uma abordagem prática para projetos e aprendizagem. Considere oportunidades que o ajudarão a melhorar suas habilidades ou avançar em seus objetivos materiais. Em geral, é um bom dia para explorar novas possibilidades, tomar decisões equilibradas e abrir-se às influências emocionais positivas que o rodeiam. Mantenha o foco em seus objetivos e aproveite as oportunidades que surgirem. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte 2024 é o seu ano para melhorar sua situação financeira, gêmeos. Você pode já ter alguns objetivos financeiros em formação durante a lua nova em Capricórnio. À medida que a primeira lua nova se concretiza, esta pode ser uma excelente oportunidade para definir o tom para o seu próximo ano. Pode ser uma ótima oportunidade para definir a intenção de economizar mais dinheiro, refinanciar seus empréstimos, saudar dívidas e melhorar sua pontuação de crédito. Em seis meses, você poderá sentir que ganhou na loteria graças a manifestação e as intenções da lua nova. As coisas podem estar um pouco incertas no momento, gêmeos. Você pode estar se perguntando como vai arcar com suas despesas. Algum planejamento e organização podem ser exigidos de você hoje. No entanto, as coisas parecem positivas para você no futuro, desde que você planeje e haja com cuidado. Gastos imprudentes estão fora de questão. É hora de apertar o cinto e agir com cuidado, pois podem surgir alguns momentos inesperados no horizonte. Continue pensando positivo e continue economizando para um dia chuvoso. Grandes oportunidades logo se apresentarão para você. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 13 de janeiro são 7, 48, 5, 9, 12, 34 Amor diário Prepare-se para um novo começo que ecoa por todo o cosmos, gêmeos. Uma lua nova em sua oitava casa solar de intimidade, sexualidade, bens e investimentos ecoa durante a noite. Esta alunação será potente por uma semana, então aproveite este momento para analisar esses temas e como você pode trabalhar melhor para incorporar mais deles em sua vida e em sua programação. Se casados, vocês poderão encontrar uma maneira de ganhar mais dinheiro juntos ou explorar mais profundamente o corpo um do outro. Se for solteiro, você pode se sentir bastante carente neste momento, mas é crucial que você realmente avalie os desejos de que necessitem um relacionamento de longo prazo daqui para frente. É fácil para você se relacionar com outras pessoas? Você é habilidoso em suas habilidades diplomáticas, que são um pilar necessário em qualquer relacionamento saudável. A lua está em Capricórnio e na sua oitava casa. É importante que você saiba como se comprometer em suas parcerias românticas, pois muitas vezes os relacionamentos fracassam porque um lado não está disposto a ouvir o outro ou a acomodar as necessidades do outro. Por outro lado, pode ser o caso oposto para você, onde você dá demais ao outro e se negligência no processo. Este seria um ótimo momento para você praticar como encontrar o equilíbrio entre essas duas formas de ser. A reciprocidade é algo crucial para garantir que você tem em seus relacionamentos. No trabalho Você perdeu dinheiro recentemente, principalmente porque investiu imprudentemente em esquemas para enriquecimento rápido. Outra oportunidade semelhante está batendo a sua porta e é essencial que você perceba que esses esquemas podem levá-lo a sérios problemas financeiros. Você precisa racionalizar suas decisões de investimento e ouvir os especialistas, embora tenha uma grande tendência a se deixar influenciar por uma apresentação brilhante, embora vazia. Chame sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em Capricórnio e na sua casa oito. Você pode se dar ao luxo de comprometer mais suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo corra do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando precedência a outra pessoa sobre você mesmo? Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde Pense em nutrir sua mente e não seu corpo. Você se mantém em forma fisicamente. O que fica em segundo plano é a sua mente que se esforça demais. Relaxar, inscreva-se em alguma atividade recreativa que servirá de alimento para o seu cérebro. Dedique minutos do seu tempo para você mesmo. Concentre-se e medite. Dê uma direção ao seu processo de pensamento que, de outra forma, seguiria em direções variadas. Durante este trânsito, gêmeos devem se concentrar na construção de relacionamentos estáveis e duradouros. Passe algum tempo conectando-se com entes queridos e cultivando amizades. Para equilibrar a energia, pratique exercícios de atenção plena e de ancoragem, como yoga ou respiração profunda. Água marinha ou lápis lazuli podem ser cristais úteis para gêmeos, promovendo a comunicação e o equilíbrio emocional. Família e amigos A emoção está no ar. É provável que você conheça alguém bastante deslumbrante com quem passará momentos muito agradáveis. Como as estrelas estão a seu favor neste momento, a pessoa tem potencial de se tornar alguém muito próximo de você. Mantenha todas as suas preocupações relacionadas ao trabalho em segundo plano por enquanto e desfrute de um momento emocionante de descobertas com uma pessoa muito vital. Há uma sobrecarga de energia extremamente potente hoje, e parece que vai esquentar as coisas no quarto, então prepare-se para ficar quente, caso contrário saia porque você pode se queimar se não tomar cuidado. A lua intuitiva e o deus do amor Marte estão se unindo para sua conjunção mensal e hoje está ocorrendo em sua intensa oitava casa de amor e intimidade. Este é sempre um lugar poderoso para o planeta vermelho se divertir, e com a lua emocional entrando em cena, as coisas podem ir de 0 a 60 em um piscar de olhos. Felizmente, a oitava casa é um reino de sutilezas, algo que você entende muito bem, então não há razão para que você não seja capaz de lidar com esse trânsito com a cabeça fria de sempre. Compatibilidade No trabalho Libra Apaixonado Sagitário Consorte Escorpião Sua cor da sorte hoje Violeta Escuro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nosso dia que a atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!